A oração contra alto. Meus temores e aflições. Minha dor decepções. Aprendi a colocar. Minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar. E em Deus posso confiar. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer. Quando eu perdi. A oração dos que amam a Deus. Pode muito em seu poder. Enquanto estou em oração. Tudo pode acontecer. Não preciso temer. E fazer entrar na presença de Deus. Não há mais impedimento. De ficar mais perto de Deus. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu me socorrer. Deus prometeu me socorrer. Quando eu perdi. A oração dos que amam a Deus. A oração dos que amam a Deus. Pode muito em seu poder. E quando estou em oração. E quando estou em oração. Tudo pode acontecer. A oração vai aonde eu não posso ir. Deus prometeu. Deus prometeu me socorrer. Deus prometeu me socorrer. Quando eu perdi. A oração dos que amam a Deus. Pode muito em seu poder. E quando estou em oração. E quando estou em oração. Tudo pode acontecer.